Olá pessoal, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo sobre... A proteção de Deus! Pessoal, então é o seguinte, nós vamos fazer uma viagem aqui de aproximadamente 400km até a cidade de Rifaina. Fica aqui no interior de São Paulo, na divisa com Minas Gerais. É uma viagem bem longa, então nós vamos mostrar para vocês aqui com a Lilia dirigindo. Ela tem já um pouco de experiência, só que viagem longa sim, ela tem pouca experiência, então a gente vai acompanhar... tem bastante? Não. Mas... ela tá top. Então a gente vai acompanhar um pouquinho dessa viagem aqui, afinal são 470km, quase 400km. Então tem muita aventura, tem muita dica para você nesse vídeo aqui. Você que tá chegando agora, deixe seu like, você que é novo no canal, muito prazer, eu sou o instrutor Felipe. E por ter a curta do trânsito, que trago aulas e vídeos mais funcionais como essa aqui desse humilde canal, que chegou aí a 100 mil inscritos graças a vocês. Muito obrigado pelo carinho de todos, pelos comentários. Estamos... a Luísa também está aqui. Oi gente. E beleza, então vamos acompanhar essa aventura, saindo aqui de São Paulo, Campinas, até a cidade de Rifaina, na divisa com Minas Gerais. A viagem da dona Lídia Save dirigindo a milhão com seu HB20. Um abraço. Um abraço. Pessoal, e vamos se botando aqui na nossa viagem, na rodovia Anguera. Eu acho que a gente vai pegar a rodovia lá na frente Cândido Portinari, se eu não me engano. Eu já fui dar aula lá para esses lados aí, mas até Ribeirão Preto. Acho que dá mais ou menos 250km. Mas Rifaina é bem para frente. O que a Lídia está fazendo aqui? Como ela está em uma velocidade aí de 80, 90km por hora, ela está se mantendo na direita. Caso ela decida ir para a esquerda, por conta de velocidade, para aumentar a velocidade, ela tem que ir para a faixa do meio. Então aqui talvez ela vá para ultrapassar os caminhões, se eles ficarem bem lentos e tal. Mas dê preferência para andar na faixa da direita. A Lídia não está iniciando, ela já está dirigindo há mais de um ano já. Só que viagem longa sim. Acho que é a primeira vez, né? 400km. Ah, você vai para a praia. Ah, você vai para a praia. Um pouco mais perto. Mais viagem longa. Mas não muda muito não, tá? Não muda muito. Estou aproveitando mais a oportunidade aqui de... Muita só o tempo. Muita só o quê? O tempo de viagem. O tempo de viagem, é. Olha... 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 O movimento lento no volante. E a Luísa fazendo o quê? Está desenhando. Está desenhando. A Luísa não pode aparecer muito no vídeo Porque senão o YouTube não monetiza o vídeo Fica enchendo de saco, tem criança Nossa, a gente descansa Eu dirijo muito, né Não só dirijo, mas quando o passageiro dando mal Quando ela tá dirigindo eu descanso um pouquinho A gente foi pra praia Não, eu que fui dirigindo pra praia Você voltou Eu que voltei Mas enfim, eu prefiro que ela vá dirigindo E ela também prefere que ela goste de dirigir Então tá tudo certo Em ultrapassagem, quando você for ultrapassar um caminhão Não fica olhando pra ele Dá vontade de ficar olhando pro caminhão Pra ver se não vai pegar Você não tem mais isso Mas muitas pessoas com a média dirigir tem Vai ultrapassar um caminhão, fica olhando pro caminhão De medo de pegar nele Só que aí, geralmente quem faz isso Tem falta de noção do espaço Na própria cidade mesmo, quando vai passar um carro estacionado Fica olhando pro carro estacionado Pra não pegar nele, achando que essa é a melhor saída Pra ter noção do espaço Não é Então a melhor saída é você criar a visão periférica Você olhar pra lá pra frente, pro seu destino E perceber o caminhão do lado Perceber as faixas Sem ficar olhando pra ele Então a pior coisa que você pode fazer É ultrapassar um caminhão Não é Não fica olhando pra ele assim Pra ver se você vai pegar nele Olha lá pra frente A gente trabalha aqui Sua noção do espaço Sua visão periférica Pessoal, vou falar um negócio de vocês As rodovias de São Paulo É boa Mas, olha Haja pedágio Já pagamos quantos pedágio? Os três Os três pedágio Pelo menos E eu falo um negócio de vocês É bastante pedágio Você que é de Minas Aí, Norte, Nordeste Vocês irem pra cá Prepara o bolso É mais ou menos Aqui, ó Acho que não vou falar besteira É mais ou menos Um pedágio a cada 60 quilômetros 60, 70 quilômetros Mais ou menos Nós já rodamos Não dá pra ver o que a gente rodou, né? Já rodamos mais ou menos Uns 120 quilômetros Não, mais Deixa eu ver 370, menos 250 É do... Rodou mais ou menos aí Uns 150 quilômetros, vai 150 quilômetros A gente já tá no terceiro pedágio? É Quase ou menos 60 60 quilômetros por pedágio E a gente nem chega A Ribeirão Preto ainda 101 quilômetros Aí vai chegar em Ribeirão Preto Aqui pela rodovia Anguera Que é a SP330 Chegou em Ribeirão Preto São umas 150 quilômetros pra frente A cidade de... Onde é essa? Rifaina Rifaina Diz que tem uma prainha lá Um lago Ou a praia artificial Um lago, né? Não sei É, eu também não sei Mas... Se tiver Eu vou mostrar pra vocês A prainha Sim E quem mora nessa região aqui Deixa nos comentários aí embaixo Felipe, eu moro em Ribeirão Felipe, eu moro em Araras Felipe, eu moro em... Porto Ferreira Porto Ferreira Leme Mais um pedágio Mais um pedágio Um quarto Tá bem que o pedágio é no crédito Tá bem que o pedágio é no crédito Tá bem que o pedágio é no crédito Só pra 30 dias Não é pedágio tão caro Mas são 10 e 10 cada pedágio Os outros eu nem vi o preço Primeiro eu não vi também Foi 10 e 10 Oito eu não vi Primeiro eu não vi E vamos se botando aí na rodovia Anguera São mais 100 quilômetros Não ainda Quanto mais você pegar a rodovia Quanto mais você viajar Quanto mais você ter experiência Mais confiança você vai ter E a primeira vez que ela pegou a rodovia Ela pegou o carro dela Na hora que ela pegou a rodovia O carro começou a falhar O carro parava no meio da rua Não foi? Misericórdia E ela foi em frente Chegou outros carros Chegou tossindo Mas chegou Então É que nem eu sempre falo Não é evitando de fazer Que você Ah Eu tenho medo de rodovia Então eu não vou na rodovia Isso é um sinal pra mim Não ir Não É um sinal pra você Ir Você deve ir Você que tem medo de rodovia Você deve ir Lógico que você tem que criar Um cenário Um cenário razoável Pra você começar a dirigir na rodovia Como por exemplo É contratar uma aula Né Pra pegar um pouco de experiências É Começar aí aos domingos Com um pouco movimento Domingo de manhã E começa aí Tendo a sua experiência na rodovia E cada dia você vai se sentindo mais confiante Então Quando você tem medo de alguma coisa Não significa que você não deve fazer Só porque você tem medo Significa que você deve enfrentar seu medo Da maneira certa Né Com um ambiente controlado Com calma Com tranquilidade É E não deixando de fazer Né Não vai cair do céu Né Aí eu vou perder o medo Vamos lá Pisa fundo Ó Acelera fundo Não fica no meio do caminhão Ó Já pisa fundo Ultrapassar ele Pra voltar da ultrapassagem Ela vai olhar no retrovisor Quando ela viu o farol Seta pra direita Ó Aí ela volta Certo? Então é isso aí Vamos se botando aqui na rodovia Anguera SP330 A gente tá passando por Passou por Leme agora, né? A última referência A gente tá onde agora? Ó Mais duas Mais 246 km Nossa, tá longe ainda, hein? Mas eu não sei exatamente Onde nós estamos Mas acho que na região de Leme aí Acreditem Tem mais um pedágio Mais um não Não, deve ter mais Mas já chegamos em outro pedágio A gente tá passando aqui Por Santa Rita do Passo A4 Da rodovia Anguera SP330 Mais um pedágio Pode ver A rodovia mais ou menos É isso aí 60 km De 60 em 60 km Tem um pedágio praticamente Pelo menos aqui na rodovia Anguera, né? Vamos embora Apagar mais um pedágio Agora eu começo a gravar Ela baixa Mas ela tava até agora Na máxima da via 110, né? Ó, vida louca Quer ver? E controlava no passado 110 Felipe, a Lídia tinha medo de dirigir? Tinha Por que a Lídia já meia de dirigir? Porque teve experiências Muito ruins Porque teve experiência Com gente berrando Gritando Criticando Então as experiências Que ela teve na direção Foram experiências Extremamente desagradáveis E aí na autoescola O que aconteceu? Reprovou algumas vezes Por conta do nervosismo Talvez o sentimento Que alguém ia gritar com ela Que alguém ia criticar Quando ela errava Né? As duas mãozinhas Quando ela errava Então assim Tudo isso faz Com que a pessoa Vai reduzir? Olha que legal Ela antecipou o trânsito Ela viu que lá atrás Vem um carro Ela já vai sair pra direita Beleza Caso você fique na faixa da esquerda Você tá ali Felipe Eu quero ficar na faixa da esquerda Primeiro que a faixa da esquerda É só pra ultrapassagens Veículos de emergência Conversões Mas caso você fique na esquerda Por um tempo Faz com ela Se liga nos retrovisores Caso você ver um carro Vindo lá atrás Não espera esse carro Chegar perto de você Pra você sair Já começa a sair antes Muitas vezes eu vejo A pessoa na faixa da esquerda A máxima é 100 Ah eu tô em 100 Então eu tô aqui Ninguém pode me passar Não Você não pode impedir Outro veículo De passar pela faixa da esquerda E muita gente É a multa Pode levar Ah verdade Você levou uma multa dessa né Você é a primeira pessoa Que eu conheço Que tomou multa De andar na faixa da esquerda Mas Aqui é proibido ultrapassar Aqui é Porque a linha branca É contínua Tá vendo As linhas brancas Ó Tá vendo Proibido fazer ultrapassagem Aí eu espero Essa lerdeza Aí eu espero Essa lerdeza Olha lá Ah não Já veio né É Eu tava na faixa da esquerda Tá vendo Ó O Celso Ó o Celso O Celso Deu passagem pra você Ó Céslog Céslog Por que eu li Celso Valeu Celso Céslog Céslog Ai meu Deus do céu Então Beleza Então você não pode impedir O outro veículo De passar a você E caso você ver um carro atrás Dando seta Ou dando farol Muita gente fica Brava né Ah Felipe Mas o cara folgado Dando farol na minha traseira Não mas ele tem Dar farol é avisar Que você vai ultrapassar Tá Então não é folgadíssimo O cara deu farol Você é obrigado A sair da frente Certo Mas ó O carro perdeu a velocidade Perdeu Aham Agora por estar indo Né Liga o turbo aí Não Deixa eu te ligar Você sabe qual que é o turbo de carro Sabe qual que é o turbo de carro 1.0 pessoal Vou ensinar pra vocês O turbo de carro 1.0 é você fazer isso Ó Desligou o ar-condicionado Ó Vai até mais rápido Então aprendam Turbo de carro 1.0 É você desligar o ar-condicionado Na subida Que o carro Ele acaba Porque o ar-condicionado Né Ele tem um maior consumo Então ele pesa mais o motor do carro E consequentemente O carro fica mais fraco Então Se você for manobrar Numa subida Desliga o ar Se você tá na rodovia Sei lá Quer pegar uma subida Ah O carro tá sem força Desliga o ar-condicionado Por um período ali Você pode desligar com o carro andando Normalmente Você não precisa desligar aqui Ó Deixa eu mostrar pra vocês Você não precisa desligar aqui Ó Você pode desligar só o AC Tá vendo Só apertar o botãozinho E você liga e desliga E você sente no pé Né Na verdade Você sente o carro perdendo Ou ganhando força No pé No pedal do acelerador Ah Adivinha Pedágio É Vocês viram que as estradas Aqui do estado de São Paulo São muito boas Porém São bem pedagiadas Ah Esse aqui já é mais barato É 4,40 8,90 8,90 4,40 pra moto Imagina um caminhão desse Que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 eixos 71 reais O coitado vai pagar de pedágio Pesado Enquanto a Lídia vai dirigindo Eu vou fazendo minha agenda Sabe quem que me deu Esse negócio Deu pra Luísa Né Luísa aqui Deu pra Luísa Esse negocinho aqui De Foi a Cícero Lá da cidade de Praia Grande Uma aluna e seguidora Ela deu de presente pra Luísa Acabei colocando meu lápis Ficou aqui a Maria Bonita Feito artesanalmente Lá Lá no No Nordeste Eu não sei em que cidade exatamente Acho que no Ceará Se não me engano Vamos lá Passando mais um pedágio Nossa Olha aquele retão Olha esse aqui Pessoal Essas retonas aqui Tá vendo? Lá na frente É um prato cheio Pra pessoa dormir no volante Quem já dirigiu na rodovia Washington Luís Sabe que O Washington Luís Também é um retão E dá um sono Dá um sono Tomem cuidado Em vocês Pegarem a rodovia Logo depois do almoço Ó aqui já Que horas são agora? Uma Uma hora da tarde A gente não parou pra almoçar ainda A hora que parar Meu amigo vai dar um sono E eu tô no passageiro Então eu vou dormir Mas a motorista não pode dormir não Então Cuidado tá? Sono Não é não Dá só a noite Aliás As duas vezes Que eu senti muito sono E acabei já dormindo no volante Lá quando eu trabalhava De motorista De fiorina Muitos anos atrás As duas vezes Foram É Mas eu não sei o horário Duas, três horas da tarde Logo depois do almoço Então Pra isso que tem esse A gente chama de catadióprico Essas Esses Como se fossem esses calombinhos aqui Que a noite Ficou Tartaruguinha É Mas o nome deles É catadióprico São umas tartaruguinhas aqui Que a noite ilumina E também se o pneu passa por cima Acaba acordando o motorista Mas vocês sabem As duas vezes que eu dormi no volante Bem antes de ser instrutor A nossa mente Ela vai fazendo assim Fecha o olho Só por um segundo Aconteceu comigo As duas vezes Foi dessa forma Fecha o olho Só por um segundo Aí você volta Você fala Nossa Daquele Parece Um segundo Parece que deu uma descansada gigante Aí a tua mente te convence Fecha o olho Só por mais um segundo Você volta Você fala Nossa Que delícia Fechar o olho Ah meu amigo Agora que você fecha o olho Pela terceira vez Você não volta mais Comigo As duas vezes Foi assim que aconteceu E o que me acordou Foi justamente Essas tartaruguinhas No meio da pista Que fez barulho no volante Eu acordei E a outra vez Foi o próprio caminhoneiro Porque eu dormi Saúde Filho Deus te creio O próprio caminhoneiro Que viu que eu ia Meio pra cima do caminhão Buzinou E eu acordei Então assim Eu já passei por duas vezes A situação E as duas vezes Foi de nacionário da tarde Logo depois do almoço E as duas vezes Depois que eu dormi Eu encostei No local seguro Na rodovia E E Acabei cochilando E dormindo lá Beleza Então Cuidado Com o sono na rodovia Com o sono não se brinca Você pode até Passar uma água no rosto Parar no posto de combustível Tomar um refrigerante Uma coca Enfim Tomar uma música Abrir Abrir a janela Mas pessoal A hora que vem o sono mesmo Que a tua mente Começa a te convencer A fechar o olho Por um segundo Se já aconteceu isso Com algum de vocês Algum motorista experiente Um caminhoneiro Que me segue Ou que já ouviu Falar sobre isso Deixa nos comentários Se foi a mesma coisa A mente começar a convencer A fechar o olho Só por um segundo Que as duas vezes Foi isso que aconteceu comigo Então Vamos ficar ligados Com isso aí Pessoal Paramos aqui no posto De alto atendimentos São Simão Esse posto de atendimento É muito legal Vou mostrar lá dentro Para vocês Tem local Para você guardar o lixo Olha que legal Tem banheiro masculino O banheiro bem limpinho Pessoal Bem organizadinho Está vendo Não é aquele banheiro ruim Não tem água Não tem água para você Copinho Alquim gel Tem o mapa da região Na verdade o mapa do estado Aqui está vendo Aqui eles não mostram Exatamente onde a gente está Franco da Rocha Monte Moro Leme Aqui estamos indo Pirassununga Porto Ferreira Passamos aqui A gente está quase chegando Em Ribeirão Preto Nós vamos Onde nós vamos aqui Enfim Nós vamos aqui para cima Então tem mapa Tem cadeira Está vendo É um lugarzinho legal Para vocês Parar durante a viagem Agora são 1 1h10 da tarde Então vamos fazer As necessidades aqui E vamos seguir a viagem É pessoal Não é brincadeira não Quanto falta mesmo Ai que legal Falta ainda 147 km Mais uma hora e 32 vezes Em Riagem E agora Pegamos obras aqui na Anguera A gente nem entrou na rodovia Cândido Portinari Acho que é isso Ih o caminhão dando ré Não brinca não Faz o controle de embreagem Aí Ele voltou para trás Gente não assusta não O justiceiro Deus do céu Mortandelo Vou ficar até mais longe agora Nossa É pessoal E agora aqui Paciência Aqui no Conjento é paciência E a motorista aqui pessoal Está 100% É É É isso aí Fazendo essa viagem Cada vez mais Ganhando experiência E a experiência Você ganha sim Você ganha Porque as vezes a pessoa fala assim Ah eu não vou viajar Porque vai que acontece isso Eu não sei o que fazer E se acontecer aquilo Eu não sei o que fazer E se E se E se Pessoal se vocês ficarem baseados no e se Vocês não saem de casa Se acontecer alguma coisa Que vocês precisarem Reagir Vocês vão reagir Porque é do ser humano É inerente do ser humano isso Você reagir mediante algo Que você precisa superar Se você tentar programar na tua cabeça Tudo o que vai acontecer no meio do caminho E tentar dar uma resposta pra tudo Você não vai achar resposta pra tudo Você vai vir Você vai planejar o seu trajeto Você vai ser uma motorista defensiva Desde a manutenção do seu carro Então a Lídia já calibrou os pneus Ela mesma foi no posto Calibrou os pneus Encheu o tanque É Anda no carro já com Com essa água de radiador Não O carro dela não vaza nada Mas ela já anda com essa água Então assim Os pneus estão bons Ser preventivo Ser preventivo Você planeja o caminho Aprenda a usar o GPS Saiba pra onde você vai Peça informação Pra alguém que já foi Se tem algum trecho específico Que você tem que tomar cuidado E você não vai conseguir Planejar tudo o que vai acontecer Num trajeto Muito menos numa viagem tão longa como essa Então Não fique com isso na cabeça Eu tenho que me planejar 100% Eu tenho que ter controle 100% Você não vai ter Você não vai conseguir planejar Tudo o que vai acontecer Você vai ter que Como que chama aquela palavra Improvisar Muitas vezes No caso da Lídia aqui Foi isso Ela foi fazer uma viagem Pela primeira vez Sozinha Um pouco mais longe da casa dela Quantos quilômetros deu? Uma hora? Não sei Dá duas horas Duas horas Então duzentos e poucos quilômetros E no meio do caminho O carro dela começou a dar um problema De injeção eletrônica Falhar, ficar fraco E ela improvisou Você foi assim mesmo O carro foi tucine Foi tucine Foi tucine E você foi Chegou lá A galera tentou Arrumar, ajudar Mas aí ela improvisou Ela nunca Imaginou que o carro poderia No meio do caminho Dar algum tipo de falha Alguma coisa A gente vai passar A gente vai passar por baixo dele Pra direita Tá? Tá devido, né? Gente, nunca vi um avião Tão de perto assim Não, Lu Lógico que vi A gente foi no aeroporto Pessoal, agora estamos entrando Aqui na rodovia A Brodowski Tô brincando Antônio Como que é? Antônio Floriano Leme É isso? Bom, não sei Mas a gente tá entrando agora Sentindo Refaina De vida Bem na divisa Com Minas Gerais Acho que é uma das últimas Cidades aí de São Paulo É só a gente tá indo pra lá Porque eu tranto Ficou tudo pra lá É E é isso aí Mais um pouquinho De timelapse pra vocês Acompanhar um pouquinho Dessa estrada Olha que linda a estrada Ó Vazia, tranquila Cheia de pedras Cheia de pedrinha Então vamos embora Aquele timelapse pra vocês Em 3, 2, 1 Cheia de pedras Cheia de pedras Chegamos aqui No meio do nada Literalmente no meio do nada Ó Nem sinal de coisa pega Olha Minha ansidão Gente, não tem fim Ó Mas estamos ainda Na rodovia Cândido Porto Esse B334 Mas vamos lá, ó Aproveitando que a Lidia tá aqui Acho que eu não falei nesse vídeo aqui Onde que eu ia estar Tu é Aproveitando que a Lidia tá aqui Não é uma aluna Aproveitando que a Lidia Tá mais ou menos Pra você se posicionar bem na rodovia Você coloca o volante Entre as duas linhas brancas De divisão de pista Essa linha branca da direita E a linha central Outra referência De bom posicionamento também É você colocar Tá vendo? Aquela pontinha ali, ó Aquela ponta Aquela ponta Não pode entrar Pra linha de divisão de pista Aquela pontinha do carro ali, ó Ela não pode entrar Senão você acaba ficando fora Ela sempre tem que ficar pra dentro Onde a Lidia tá indo Ela saiu Logo pra gravar o vídeo mesmo Saiu pra mostrar Foi nada Foi nada Então sempre aquela pontinha ali, ó Na visão periférica Ela vai estar pra dentro da linha central Isso você vai saber Que você vai estar bem posicionado Certo? E o que está à frente novamente Isso mesmo Um pedaço 9,90, né? Enfim, pessoal Não chegamos Faltam ainda 43 minutos Mais ou menos 65 quilômetros Estamos aqui na mesma Aqui é um caminho fácil de vir Porque são duas rodovias A rodovia Anguera E aqui a rodovia Cândido Portinari Aqui a gente tá passando por Que cidade quer essa? Franca Mais ou menos por Franca A gente tá aqui Deixa eu ver É Passamos por Passando por Franca Maior viagem longe, viu? E agora pegamos aqui A gente não pegou chuva Pegou só a pista molhada Então deve ter acabado de chover aqui E a reta não para, pessoal É reta que não acaba mais E reta, 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 reta Então como aqui a pista tá molhada Ali tá diminuindo a velocidade Não tá mais próximo de Abaixo de 90, 80 às vezes Pra redobrar a tensão Então sobre Franca Sub chuva Redobre a tensão Diminui a velocidade Que não tá chovendo Mas a pista tá molhada E mesmo assim a gente tem que Olha lá Pedregulho Cristais Paulista Rifaina E você também Que é de Minas Que mora próximo a Rifaina Porque a Rifaina é uma cidade Na divisa com Minas Deixa nos comentários aí embaixo E se você chegou até aqui Que esse vídeo deve estar longo Acho que eu vou dividir esse vídeo Em duas partes Não sei Vou decidir E vamos se botando aí na estrada Agora com o asfalto molhado Redobrando a tensão A previsão Quando tá chovendo mesmo Você tem que ter uma maior previsão Porque a tua frenagem Tem que ser com mais antecedência Os retrovisores No caso aqui não tá chovendo Mas se tivesse A visualização do retrovisor É bem prejudicada Eu vou colocar um vídeo Que eu coloquei no Instagram Dica de segurança Pra você dirigir em dias de chuva Imediatamente Diminua a velocidade Ligue o farol baixo Também acione Os limpadores de para-brisa Tanto o dianteiro Quanto o traseiro E também O desembaçador traseiro Caso o seu carro possua Esse dispositivo Redobre a tensão Mantenha a distância De segurança Dos outros veículos Principalmente Do veículo à tua frente Olhe bem Porque você vê Que a sua visão É bem prejudicada Ao mudar de faixa Olhe nos retrovisores Também Várias vezes Pra você visualizar Com segurança Se você pode fazer Essa troca de faixa Naquele momento Independente disso Seja preventivo Previsivo E dirija Com responsabilidade E com segurança Ok? Você gostou desse vídeo? Compartilha Deixa o coraçãozinho aí E até a próxima Como é a visão Do retrovisor Com bastante chuva E como que dificulta Tua mudança de faixa Onde você precisa Redobrar ainda mais A tensão Em dias de chuva Como mudou o tempo Tava no sol até agora Calor E agora Tempo de chuva Mas vamos aí Seguindo na estrada Graças a Deus Uma viagem muito tranquila A Líndia Uma excelente motorista Veio tranquila Veio de boa E vamos continuar Agora pegamos aqui Uma rodovia de pista simples O cara vai me passar É Não onde é proibido ainda Eiii Dá zero pra ele Aqui estamos Na portinária ainda Sim né Na portinária Ela vira aqui A rodovia de pista simples Então qual que é A tensão maior Primeiro Você trabalhar O posicionamento Caso algum veículo For te ultrapassar No local proibido Mesmo que ele esteja errado Desacelere um pouquinho Pra facilitar a ultrapassagem dele Tá Outra coisa É você estar ciente As suas áreas de escape Felipe como assim Área de escape Vamos supor Vamos supor Que por algum Por alguma situação É delicada Um veículo Vamos supor que um veículo É Ultrapassa Onde é proibido E vem de frente com você O que que você faz Seta pra direita E venha pro acostamento Então já fique Já fique ciente Que caso Em último caso É Se você Se você for dar de frente Com o veículo mesmo Um caso extremo Liga a seta pra direita E venha pra direita Mas por que ligar a seta Porque pode acontecer De ele ter a mesma ideia Que você E aí você esbaixa de frente Lá no acostamento Tá Então sempre é bom Sinalizar Espere A princípio Ele tomar a decisão Vamos supor que lá na frente O carro vem na contramão A primeira coisa que você faz Desacelera Porque aí você vai ajudar Ele terminar De fazer a ultrapassagem Em último caso Quando tiver mais próximo Ele não saiu Ou ele deu farol Pra você Alguma coisa assim Seta pra direita E já tem aqui Como área de escape Já se programe A uma rodovia de pista simples Pra ter a área de escape Ter uma saída aí Lembrando né Quando o lado da linha É tracejado pra você É permitido você Realizar a ultrapassagem Quando o lado da linha É contínuo É proibido Pra esse carro Que tá vindo Realizar a ultrapassagem No caso aqui É permitido fazer Ultrapassagem De ambos os lados Beleza Então quando é tracejado O lado que é tracejado Pode realizar a ultrapassagem E o lado que é linha contínua Não é permitido Fazer a ultrapassagem Quando é tracejado Para os dois Ah lá Freia amor Tá vendo Vindo de frente Isso Pode voltar Então Ela deu uma freia Aqui é permitido Não teve nada de risco Mas só de você ver Um carro ultrapassando Lá na frente Já desacelera Talvez freie um pouquinho Pra ele Conseguir realizar a ultrapassagem Com tranquilidade E você como motorista defensivo Evitar acidentes Beleza Então essas dicas aí Rodovia de pista simples Geralmente Rodovia de pista simples Olha lá Tá vendo Se esse carro do lado Tá com dificuldade De ultrapassar ela Ela vai desacelerar um pouco Pra facilitar pra ele entrar Certo E fica atento A sinalização Geralmente Essas rodovias De pista simples Elas sempre vão ter Mais sinalização Essas placas de advertência Amarelas Elas vão ter Bem mais placas Dessa avisando E vão ter também A sinalização As placas de obrigatoriedade Pessoal Acho que eu nunca falei Isso aqui no canal Lembre do que eu falei É uma coisa simples Mas as placas vermelhas São placas de obrigatoriedade Ou seja Você é obrigado A cumprir aquilo Então É o sentido Obrigatório Já as placas amarelas São placas de advertência Olha Tem uma curva acentuada Uma lombada esquerda Olha Uma lombada Olha Enfim A sinalização amarela Elas são placas amarela Elas são placas Aí vai embora 2.0 2.0 Passagem Placa de passagem Placa laranja Placa laranja São várias placas São dezenas de placas Que você tem que estudar Você que está voltando a dirigir É importante que você reestude um pouco O livrinho da autoescola Se você estiver guardado na sua casa É super importante você fazer esse estudo Outra sinalização de obrigatoriedade É obrigado a cumprir A máxima é 100 km por hora Ah, detalhe pessoal Se eu falei Eu já falei que é o uso obrigatório de farol baixo Eu já falei, né O uso obrigatório de farol baixo Rodovia de pista é simples, tá Rifaina 30 km Estamos chegando Você sabia que a maioria dos acidentes É em tempo bom Em retas como essa? Sabia? Por que, pessoal? Porque o pessoal abusa E ultrapassa onde é proibido E por que a galera vê Pista boa Tempo bom Retona Mete o pé, ó Então a maioria dos acidentes São em rodovias De pista boa Tempo bom E numa reta A maioria das vezes não são em curva Engraçado, né Proibido de ultrapassar Tá lá na cara dele, ó Olha lá Ih, o Mãozinha O que aconteceu com o Mãozinha? Rapaz do céu Vai ter pra trás Vamos lá Outra sinalização de advertência Faixa adicional a 300 metros Então, se você tiver aqui E um caminhão estiver segurando você Você, meu Deus Caminhão não anda Calma Calma que vai abrir outra faixa Logo, logo, ó Caminhões E a motorista? Como que tá se sentindo? Cansada Cansada, né? É, pessoal São lá A gente tá dirigindo por quase 4 horas já, né Bastante tempo E a gente A recomendação, pessoal Que a cada 2 horas É recomendado Você sair pra esticar as costas Pelo menos a cada 1 hora e meia No máximo estourando 2 horas de viagem Não é saudável pra tua coluna Você dirigir por 2, 3, 4 horas direto Sem parar, beleza? O recomendado é pelo menos 1 hora e 20 1 hora e meia Você parar e esticar as costas, tá? Então não fique por muito tempo Numa viagem longa Sem levantar e esticar o esqueleto ali Fazer um alongamento Que é muito importante Beleza? E vamos lá Ah, mas faz tempo que eu não vejo uma coisa, sabia? Pedágio Faz tempo que eu não vejo Né, Lu? E, Lu? Oi Isso aí, bora terminar a viagem E adivinha? Mais retão Mais retão Reta, 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 ó Mais retão Só reta Olha aqui Que cilada, ó Até aqui é 60 Essa rodovia foi o tempo todo 60, né? Aqui tem um radar de velocidade E no radar tem uma placa de 100 por hora E aí? Qual a velocidade? Buga, não buga? Ah, sei lá Acho que menos Menos que Menos que um quilômetro atrás O tempo todo Placa de 60 Olha lá, ó 60 de novo Tá vendo? Só que lá no radar Tava escrito o quê? Máxima de 100 Mas se for 80 A gente passou a 60 Leva uma multa? Não Você não leva multa de baixa velocidade em radar Mas assim De baixa velocidade não Você passou em 60 Foi? Então, beleza Pessoal, vocês não tomam multa de baixa velocidade No radar não Pode ser que você Pode tomar multa Existe uma multa de baixa velocidade sim Só que aí em casos extremos Sem justificativa nenhuma E tudo mais, tá? Então o radar Só que você vê a pegadinha ali O tempo todo 60 Do nada no radar Tá uma placa de 100 por hora Depois o radar volta a ser 60 Se a galera vê de longe Escrito 100 por hora E fala Aqui é 100 E mete o pé Ó Ferrou Então assim Fiquem ligados Ah, na verdade ali Quando ali me perguntou Ah, o que eu faço aqui? Não sei Baixa 60 É melhor garantir no 60 Na verdade Do que for 100 Porque multa de baixa velocidade Você não vai tomar No caso Se fosse 100 O mínimo que você pode andar É 50 por hora Que é metade da máxima Então se é 60 Você pode andar até 30 aqui Não é recomendável Fica muito incompatível Então você pode tomar uma Uma punição Por estar andando Menos da metade da máxima Mas realmente Eu nunca ouvi falar E até onde não tem Multa de radar de velocidade Por baixa velocidade Tá? É só alta velocidade Certo? Estamos chegando 14 minutos Ó, aqui Já tem uma curva Acentuada À esquerda É que eu liguei O telefone E comecei a gravar Bem em cima da hora aqui Mas a curva acentuada Vocês viram que a Se vocês não viram Que isso é muito rápido Eu vou colocar uma foto Aí dessa placa De curva acentuada À esquerda Tá? Olha como a curva É bem mais fechada Tá vendo? E pode ser uma curva Com esse Com esse ângulo Que vocês viram aqui Mas pode ser uma curva Em L Entendeu amor? Pode ser uma curva assim De virar do nada Então tem que ficar ligado Nisso aí Aquele cara da carretinha Ele deu seta Para a direita Por que Felipe? Não sei se vocês Pegaram na câmera O carro que está Na frente do carro Olha Em cima da hora Tá vendo? Aquele cara Que tem aquele negócio Azul O carro é uma carretinha Ele deu seta Para a direita Por que ele fez isso? Para mostrar para o carro prata Que ele podia ultrapassar Então é uma linguagem Mais de caminhoneiro isso O carro da frente Dá seta para a direita Para mostrar para você Pode passar que dá Eu estou na frente Estou vendo mais Entendeu? Caso Olha lá O carro prata Vai ultrapassar ele Para avisar o carro prata Não vai não Ele dá seta para a esquerda Entendeu? Então é uma linguagem Da rodovia Que acontece bastante Com caminhões Se o carro da frente Num local Que é permitido ultrapassar E você ainda Não está tendo muita visão Se o carro da frente Ele Ele der seta para a direita Você olha Óbvio Você não vai confiar 100% no outro Mas isso é um sinal Que você pode realizar Ultrapassagem Caso Você for realizar Ultrapassagem E o carro der seta Para a esquerda É um sinal Olha Não vai não Eu estou vendo melhor Aqui na frente Não é bom você ir Olha lá Uma assinalização de vertência Curva direita Não é curva acentuada É só uma curva A direita Então pessoal Sempre que alguém Alguém for te ultrapassar Principalmente Essas rodovias de pista simples Assim que a pessoa Realizar a ultrapassagem Desacelera um pouquinho Ajuda ela Porque Em rodovia de pista simples A pessoa que vai para o outro lado Lá Mesmo sendo permitido Ela está em risco Ela está mais em risco Então facilita a ultrapassagem Sempre Beleza Também não faça isso De ir para acostamento Para ajudar a pessoa a ultrapassar Não faça isso Proibido Mas sempre que alguém For te ultrapassar Ajuda essa ultrapassagem Desacelera um pouquinho E tudo mais Para você poder ajudar Essa pessoa A realizar essa ultrapassagem Tá? Nossa amor Você viu? O que que foi? Nossa! O que que é? Dirige aí Era lindo esse vinho Olha lá pessoal Chegamos aqui Olha o Rifaina É o lago Aqui não dá para ver tanta imagem A pessoa passou um outro trecho Que dá para ver melhor Mas ali É a cidade de Rifaina Nossa que é no meio Engraçado né amor Olha o ouvido Nossa é É uma serra no meio Do interior de São Paulo Escavou agora É Pessoal que legal aqui Nós estamos no interior De São Paulo Quase chegando em Minas E nós temos aqui Uma serra Que a gente só vê mais Em litoral A gente já é o Rifaina É alô Engole saliva Onde que entra aqui Marca ajuda Aqui não tem como ir reto É Aqui ó Essa primeira aqui Isso Aí é mais Pessoal então Enfim Chegamos Em Rifaina Olha lá I love Olha aqui Olha a direita Aqui ó Aqui? Rifaina lá ó Aqui? É Chegamos a Rifaina É uma cidadezinha Pessoal Para quem não sabe É uma cidadezinha Aproximadamente De 4 mil habitantes Eu vou reto? Vai reto Nossa que esquisito É De 4 mil habitantes Olha que cidadezinha Aconchegante né As pracinhas Olha E aí Chegando aqui Daqui a pouco Eu volto com vocês Aqui Ou eu volto Num próximo vídeo Não sei A gente vai chegar A gente tá cansado Vamos ver o que vai acontecer E a gente vai Vai lá Vamos almoçar E vamos voltar embora Vai lá pra Campinas Nossa Nem a pau de ver não Fala Vamos almoçar Vamos almoçar Almoçar que horas são? Vê que número que é Nossa Agora vai assistir Ai 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 Ferrou Acelera 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 Que número que é Acelera mais não Daqui a pouco Eu volto Amém Tchau. Tchau. Bom pessoal, estamos terminando nossa viagem aqui, já estamos aqui no terceiro dia, voltando, gravei algumas imagens pra vocês lá de... Rifaina. Rifaina. Rifaina? É, Rifaina. Rifaina, pra ver um pouco dessa imagem pra vocês, estamos voltando já, eu tinha esquecido de finalizar esse vídeo, e agora já são aqui 8h15 da noite, sem lugar a 4h da tarde, e eu queria parabenizar a Lídia por ter dirigido por todo esse tempo, por todas essas horas aqui, né, sendo minha motorista particular e preferida. Chofer. Chofer. Então é isso, ela evoluiu muito na rodovia, melhorou muito o jeito de dirigir dela, tá mais leve nas trocas de faixa, tá com mais antecedência, mais previsão, antes ela chegava mais perto do carro pra poder mudar de faixa, então às vezes se atrapalhava um pouco, agora não. Ela já percebe o que é antecedência, já faz a mudança mantendo velocidade, então nossa, beleza, muito, muito. É o que eu falo pra vocês, comecem com viagens mais curtas, depois viagens mais longas, mas é assim que você evolui. E a Lídia aqui, né amor, é a prova que realmente, realmente a prática leva a você cada vez se aperfeiçoar mais, ter mais segurança, beleza? Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se você que é novo aqui, inscreva-se no canal, se você chegou até o final do vídeo, que esse vídeo com certeza ficou um vlogão de uma hora, se você chegou até o final, deixe seu comentário aí embaixo, Felipe, cheguei até o final, que no próximo vídeo eu vou citar seu nome. E agradecimento por você ter ficado comigo aqui até essa parte do vídeo, tá bom? Então é isso, um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Ah, link das plaquinhas de motos de treinamento vai estar na descrição pra você comprar a sua envio para todo o Brasil, beleza? Todo mundo cansado, com sono, um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.